E aí Não, nós não vamos tolerar mais isso Seia Eu vou derrotar todos vocês, vocês podem se preparar Eu pensei que tinha dado um jeito em você Não, não me teletransporte novamente como antes, tá? Seia Não importa quantas vezes você me mandar pra longe Eu voltarei, não só eu, o Shiryu também está vindo O quê? Os Cavaleiros de Bronze? Você tem que deixar, tem que me deixar lutar Esta batalha é de todos e você sabe muito bem disso Seia, você realmente é... Já chega, Kalinji Aaaaaah 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 Obrigado.